Para o povo, o caso é o seguinte, brasiliense, vem para a rua, não fica em casa acomodados, vendo o rei de globo e comendo do bom e do melhor não, porque você sabia que na Bíblia também está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, então se você procurar obedecer a palavra de Deus, nós vamos ter vitória nesta nação, eu não estou falando de libertinagem, eu estou falando de liberdade, liberdade é uma coisa maravilhosa, liberdade para falar da palavra de Deus, essa liberdade é a mais importante em todo o globo terrestre, liberdade para pregar a palavra de Deus. Quantos anos a senhora tem? Eu vou fazer agora no dia 27 de julho, aliás, eu estou me expondo muito, sabe? Mas como é para um incentivo, eu vou fazer 81 agora no dia 27 de julho. E está na hora do STS parar de perseguir o presidente e de perseguir aqueles que não querem fazer coisas erradas, coisas erradas, porque esse virinho que eles estão exaltando aí, ninguém prova que isso existe. Faz o seguinte, senhores ministros do STF, vai lá no hospital, vai lá no cemitério e vê quantos morreram hoje e tem mais, exige também o laudo médico e tem que ser o laudo falso não, tem que ser o laudo verdadeiro dizendo qual foi a causa da pessoa ter morrido, porque essa mulherzinha que está aqui jamais acredita nisso.